Foi deflagrada nessa segunda-feira uma operação conjunta entre as polícias civil e militar na cidade de Nanuc Dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva foram cumpridos Quem traz os detalhes do caso é o Fantoni Peço, já está comigo aqui Fantoni Peço, bom dia pra você amigo Bom dia Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral Nicomédias, a polícia civil e militar de Nanuc As instituições estão atentas às pessoas que praticam crimes na cidade E durante uma investigação foram identificadas pessoas e condições que chegavam até um crime de homicídio O delegado Luiz Bernardo tem as informações a respeito da prisão dessa pessoa e também as ordens judiciais de busca e apreensão O indivíduo preso é acusado de envolvimento no homicídio da vítima Fabrício Ocorrendo em 24 de setembro deste ano Fabrício já havia sido vítima de tentativa de homicídio no final do ano passado E nessa oportunidade, no presente ano, veio a óbito pela ação de quatro autores Dois autores já foram identificados Nesta oportunidade nós prendemos o segundo autor Que é o indivíduo que está preso nessa delegacia Que estava omisiado em uma outra residência que era alvo das buscas O indivíduo não se encontrava no seu domicílio de origem Sendo encontrado escondido no interior de um banheiro Sendo protegido com sua família para que a polícia não pudesse prender Mas as buscas foram exitosas naquele imóvel O indivíduo foi localizado, preso Além de localizado naquele mesmo imóvel A quantia vultuosa de dois mil e poucos reais Em moedas trocadas Dinheiro típico da traficância do tráfico de drogas É claro que as investigações revelaram Que esses indivíduos pertencem a um grupo criminoso Responsável por ceifar a vida dos seus adversários Na traficância ilícita de entorpecentes Resta ainda pontuar que assim como quando acontece o crime A população às vezes se manifesta, fica preocupada Seria interessante também que se manifestasse Ficasse satisfeita Também se manifestasse nas redes sociais Pelo trabalho da polícia Quando prende pessoas suspeitas pelos crimes Quando dá, evidentemente Isso não traz a vida da vítima Mas quando dá essa resposta E leva para a cadeia A quem não respeita a lei Então é importante esse trabalho conjunto Das polícias civil e militar na cidade de Nanuque Para evitar que o crime aconteça Para deixar sempre essa mensagem Que o crime não compensa E que se praticar o crime A polícia vai pegar É claro, Fantoane E também aquela sensação de Sentir-se realizado, né Enquanto vítima A polícia não trabalha muito com essa perspectiva Muito pelo contrário A polícia trabalha para o restabelecimento da ordem pública Então a pessoa tem que ser apreendida ou presa Para responder lá os crimes que ela tenha cometido, né Que a ordem prevaleça em Nanuque É assim que funciona Simples assim Ah, mas eu não gostei da pena Foi baixa Aí é outro que entra Aí é outra discussão Aí é discussão de lei processual penal De lei penal A aplicação da lei no Brasil Reorganização do judiciário E uma série de outras coisas Primeira, segunda, terceira Duzentas instâncias Não vão entrar nisso não O negócio é dizer Aconteceu a ação policial em Nanuque E a polícia continua retomando a ordem pública É isso que a gente está em destaque aqui Obrigado Fantone Pesso E Vitor Cui Dupla dinâmica de amigos Do Jequitão e do Bucuri Daqui a pouco eles estão de volta Duzentas instâncias Duzentas instâncias Duzentas instâncias